O Estado está acelerando isso aí. E depois de ter decidido sair do programa de governo Minas Consciente, a cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata, divulgou um decreto que já está valendo, com algumas mudanças. Algumas atividades comerciais já voltam a funcionar. Acompanhe o VTM. O novo guia orientador vai se basear em dois indicadores, a capacidade de atendimento e o cenário epidemiológico. Na capacidade de atendimento vão ser avaliadas. A taxa de ocupação de leitos de UTI-COVID, a taxa de ocupação de leitos de enfermaria para COVID e a previsão de esgotamento de leitos de UTI. Com relação ao cenário epidemiológico, são levadas em consideração a variação do número de óbitos, a variação do número de casos do novo coronavírus e a taxa de positividade para a doença. Juiz de Fora está inserida na faixa vermelha. Com isso, volta a ser permitida a reabertura do comércio em geral e das galerias. Os shopping centers também podem voltar às atividades. Outros aspectos do novo decreto se assemelham à onda vermelha do Minas Consciente. Bares e estabelecimentos especializados em servir bebidas podem abrir, mas sem consumo no local. Nos restaurantes, o serviço de self-service continua proibido. Salões de beleza e clínicas de estética, assim como academias de ginástica, continuam em funcionamento. As aulas da Rede Pública Municipal de Ensino e atendimento em creches municipais, além das unidades escolares da Rede Federal, Estadual e Particular, continuam suspensas por prazo indeterminado. Sobre a saída do Plano Minas Consciente, o governo do estado de Minas Gerais informou em nota que a decisão de aderir ao plano ou deixar de segui-lo é exclusivamente dos gestores municipais.